Algumas pessoas, vamos dizer, que veem que o filho está fazendo isso, ou o marido, algumas costumam se fechar e ficar decepcionadas, desapontadas, mas o outro não está sabendo o que está acontecendo. Outras saem falando para outras pessoas. Ah, eu peguei o meu marido fazendo isso, o meu filho fazendo aquilo, mas essa não é a melhor maneira de solucionar o problema, porque há um problema. Então, o importante é você chegar para a pessoa e tentar de uma maneira respeitosa, com a graça de Deus, eu sei que realmente é uma surpresa hiper, super desagradável, mas pedir a graça de Deus sobre a sua vida, dizer, Deus me ajuda no momento certo, eu vou conversar com essa pessoa, ou de repente você chegou no quarto, mas caso isso venha a acontecer, você tentar se expressar de uma maneira, mostrando o seu pesar, o seu sentimento. Obrigado. Obrigado.